Voltei caralho, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se tampou Ela jogou o rabão lá na selva Travar, jogar pro alto, aspiranha, fica maluca Quem tá passando é o da mamãe, com a Glock na cintura Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura Que passou da Pisa 10, com a Glock na cintura Que passou foi o 22 Olha o disco A menina com a pepeca de boneca Com a cara de saber que hoje eu quero fuder Brata no baile da co... Ela passou, sarrou, gostou, sorriu Que puta safada, quer sentar no meu fuzinho Que puta safada, quer sentar no meu fuzinho Que puta safada, quer sentar no meu fuzinho Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Deixa o nome no meu fuzinho Eu vou teca, eu vou ralar Com a vida pra você Lança do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, Glock camuflada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tralha 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 Já convocou as faixas Pra subir o gol Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Puta safada, quer sentor PC Ninguém embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz gente Os cria da palma te deixam a vontade bebida Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu E senta pra trafica Enquanto eu aperto Fudeu, fudeu, fudeu Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Olha o disco Vem mulher Ela é dançada, vem pro bolo pra sentar Ela é a cara que pode proporcionar A cela vem pra ganhar Já inventaram Vem, 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 pode vim E também o bem, vem, 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 vem A onda agora é... Ritmin, 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 piquezinha, ritmin, ritmin, time envolvente, você vai, eu vai, ritmin, vai, ritmin, piquezinha, ritmin, ritmin, doblamece, doblamece, ou se você se for... Esse é nova. Ah cada vez não pegam a boca, eu vou, ah ah, não acabou, a brabo bailão começou, eu te canti, ela também chamou, do lecón, safada vai passando a mão a graça e o ar, vai, 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 vai. Quero ver esquecer o pretão, tapa no rosto, soquinha a costela, safado gostoso do sexo, bum, teu toque-tope-tope na bitch dela, Se você quer sorrir, é com batatá Se você quer brincar, é com batatá Se você quer sorrir e brincar, é com batatá Olha o disco, hein mulher? Ela é da sombra, é com o corpo parceiro Sabe o que adianta ver, ser tão gostosa Assim ela é da pá, bandida treinada Mexe com a minha mente, sabe quem não dá em nada Jogo olhou pra gente, sincera safada Quase best de frente, só quer saber das oitadas Fazer o que se ela é malvada Eu desondei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu dó de Rafinha e o bund da salada E na frente do paredão que ela senta, isso acaba Na frente do paredão que ela senta, isso acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A galvinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai, com essa cara de safada Vai, 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 com essa cara de tarada Vai, vai, então mete sua danada E o black já tá na mesa, não vinha, fica embrasada Vai, vai, sobe e desce sua danada Vai, vai, e joga a bunda pros quebrada Vai, vai, ou sobe e desce sua danada Isso é da lua idosa e o bund da salada E aí, mano DJ, divulga essa porjada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai, vai, vai vai, 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 vai vai, vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.